Loqueta Music Os melhores lançamentos Fa, pausa, puxando Menage tá liberado, eu só sei com cair de rabo Pode ir, se amarra e força, tem outro rounding de novo Eu jogo o rabo pra cima, eu jogo o rabo pra baixo Ele tá ficando fraco com essa sorra de rabo Eu jogo o rabo pra cima, eu jogo o rabo pra baixo Eu jogo o rabo pra cima, eu jogo o rabo pra baixo Ele tá ficando fraco, ele tá ficando fraco Com essa, com essa, com essa sorra de rabo Burra, burra, vou burra Burra, burra, vou pra baixo Vou pra cima, vou pra baixo Vou pra cima, vou pra baixo Eu tô ficando doido, tu é gostosa do carro Burra, burra, vou burra Burra, burra, vou pra baixo E aí, VK, o que foi que tu achou? Esse Odão tá safadão N, 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 NK no vídeo É Dani, Maria, a VK, o Elton A junção perfeita pra fazer homenagem bom Vou fuder contigo escutando esse som Tá pegando fogo aqui no baixo do E-D-D Burra, burra, pausa pro Xandão Homenagem tá liberado, é só sai coisa de rabo Pode ir chamar reforço, tem outro round de novo Eu jogo o rabo pra cima, eu jogo o rabo pra baixo Ele tá ficando fraco com excesso red round Eu jogo o rabo pra cima, eu jogo o rabo pra baixo Eu jogo o rabo pra cima, eu jogo o rabo pra baixo Ele tá ficando fraco, ele tá ficando fraco Com excesso, com excesso red round Burra, 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 burra Burra, burra, burra pra baixo Vou pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo Eu tô ficando doido, tu é gostosa do carro E aí, VK, o que foi que tu achou? Esse Odão tá safadão N, 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 NK no Vinter